Meu bem, esse teu corpo parece Do jeito que ele me aquece Um amendoim torradinho Que é bem quentinho E a gente nesses teus braços esquece Do ponteirinho que desce só Só pra impedir teu carinho Eu sinto uma vontade louca De gritar pela rua Que eu colei minha boca Na boca que é tua E de gritar no teu ouvido Lá bem dentro, bem fundo Que não existe no mundo um amor mais profundo Que o amor bem vagabundo Que vem lá do meu bem Lá bem dentro, bem fundo Eu sinto uma vontade louca De gritar pela rua Que eu colei minha boca Na boca que é tua E de gritar no teu ouvido Lá bem dentro, bem fundo Que não existe no mundo um amor mais profundo Que o amor é bem vagabundo Que vem lá do meu bem Amendoim torradinho Amendoim torradinho Amendoim torre Amendoim torre